Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos numéricos. Nesta aula sobre o tema do 24 nós iremos falar do método de Gauss-Sager. Esse método em si também consiste em encontrar uma solução aproximada para um sistema linear. Nós não queremos resolver necessariamente o sistema, mas queremos uma solução próxima, com algum erro padrão. Bom, esse método em si se baseia pelo método de Gauss-Jacoubi, porém com um aperfeiçoamento desse método. Bom, nesse caso a gente quer também encontrar os valores x1, x2 e x3 com base em um vetor. Esses vetores vão ser atualizados com base nas interações até que um critério de parada seja satisfeito, ou seja, quando o erro for menor do que 0,05, por exemplo, ou se for uma precisão maior, aí quanto maior for a precisão, quando menor for a precisão, desculpa, mais interações a gente vai ter exatamente do nosso método. Nesse caso a gente vai aplicar e vai encontrar com mais interações, certo? Então, nós iremos aqui explicar o método de Gauss-Sager com base no método de Gauss-Jacoubi, que a gente já explicou no segmento de vídeos nas aulas passadas. Bom, nós queremos encontrar x1, x2 e x3, e aí nesse caso, a diferença aqui nesse exemplo é que a gente vai precisar sempre atualizar a componente mais atualizada disponível, utilizar a componente mais atualizada disponível. Por exemplo, quando a gente quer encontrar o x1 aqui, ele depende do x2 e x3, então esse x2 e x3 vai depender exclusivamente do vetor inicial. Então, x1 a gente acha aqui e atualiza o x1 com base no x2 e no x3 inicial. Depois disso, nós atualizamos o x2. O x2 vai depender do x1 e do x3. Nós não pegamos mais o x1 do vetor inicial, e sim o x1 que a gente acabou de atualizar. E isso vai permitir que você vai encontrar exatamente um elemento mais atualizado possível. Então, a gente vai ver que, nesse caso, ele vai pegar o x1 mais atualizado e depois vai pegar o x3, que é o x3 do vetor, e vai encontrar o x2. Depois disso, o x3 vai depender do x1 e do x2, você consegue observar aqui. Então, ele vai depender exatamente do x1 e x2 já atualizado. Então, você vai pegar o x3 ainda mais atualizado ainda. Então, essa é a principal distinção do método de Gauss-Jacobe para o Gauss-Sader. Ele vai permanecer basicamente o mesmo processo, porém, com essa ressalva para a questão da atualização da componente mais próxima, nesse caso. Bom, as condições de convergência que permanecem para o método de Gauss-Sader, né? Eu acho que eu ri aqui. Era para ser colocado Gauss-Sader. Aproveitei o slide. Então, a gente vai pegar aqui os critérios de convergência para o método de Gauss-Sader e também vou corrigir aqui para o método de Gauss-Sader. Bom, olha só. Aqui, nesse caso, nós queremos exatamente atualizar as linhas e as colunas com algum critério. Então, ele vai pegar as mesmas condições do método de Gauss-Jacobe, que tem algumas condições de convergência. Tem a primeira, que é o raio espectral. Esse é um cálculo muito complexo. A gente não vai falar sobre ele nessa aula, mas sim a segunda condição, que é se a matriz A for diagonalmente dominante. Ele vai pegar justamente o critério das linhas e o critério das colunas. Por exemplo, em uma matriz, por exemplo, como o índice 1, 1, no caso, a diagonal principal é formada pelos elementos índice 1, índice 2, 2 e índice 3, 3, esses elementos da diagonal principal precisam ser dominantes, ou seja, tem que ser maior do que a soma dos elementos correspondentes. Por exemplo, o elemento A índice 1, 1 tem que ser maior do que os elementos das linhas deles. Nesse caso, a soma do A índice 1, 1, desculpa, do A índice 1, 2 com o A índice 1, 3, para que exatamente satisfaça essa condição. Então, o A índice 1, 1 tem que ser maior do que o A índice 1, 2, somado com o A índice 1, 3. Por consequência, a probabilidade de colunas e também esse A índice 1, 1 tem que ser maior do que a soma do A índice 2, 1 com o A índice 3, 1. Depois, o A índice 2, 2 tem que ser maior do que o A índice 2, 1 com o A índice 2, 3. E, por sua vez, o A índice 2, 2 tem que ser maior do que a soma do A índice 1, 2 com o A índice 3, 2. Depois, o A índice 3, 3 precisa ser maior do que a soma do A índice 1, 3 com o A índice 2, 3. e o A índice 3, 3 tem que ser maior do que a soma do que A índice 3, 2, 3, 1 com a soma de A índice 3, 2. Então, isso aí, nesse caso, tem que ser maior para todas as opções. Obviamente, se não depender, por exemplo, que um desses aqui não deu certo no critério, ele pode convergir ou não para uma solução proposta. A gente vai ver aqui exatamente a aplicação desse método explicando com um exemplo que a gente explicou na aula passada. Bom, então a gente vai pegar o mesmo exemplo do sistema, esse mesmo sistema aqui, com esse erro de menor do que 0.05, e o que a gente quer fazer exatamente aqui é que eu vou ter as condições necessárias para fazer exatamente esse cálculo, porque eu dependo exatamente, exclusivamente, dos critérios de, por exemplo, da matriz A, que a matriz B, nesse caso, a matriz A, ela vai ter exatamente essa cara, a gente viu isso na aula passada. Por exemplo, a matriz A é formada pelos elementos, nesse caso, os elementos que acompanham o X1. Você pode perceber que na primeira coluna são os elementos que acompanham o X1, nesse caso, 10, 1 e 2. Os elementos que acompanham o X2 vai ficar na segunda coluna, seria 2, 5 e 3. Os elementos que acompanham o X3 vai ficar na terceira coluna, nesse caso, 1, 1 e 3. 1, 1 e 10, desculpa. Então, os elementos que estão na integral principal precisam ser dominantes para que a gente aplique exatamente esse método. Então, a gente precisa converter o sistema, primeiramente, para a matriz A, vezes X, igual a B, sendo que X é exatamente A e cócteas, e B são os termos que estão depois da igualdade, que são os termos dependentes. Isso a gente já sabe fazer. Bom, esse X que eu coloquei aqui, depois a gente fala para ele, mas aqui, nesse caso, a gente precisa verificar as condições de convergência, para ver se realmente vai dar correto dentro de você aplicar esse método. A gente já aplicou essas condições de convergência no exemplo passado, e aí a gente viu que exatamente aqui, por exemplo, o 10, ele é maior do que a soma do Q2 mais 1. Por sua vez, o 5 é maior do que a soma de 1 mais 1. Por sua vez, o 10 é maior do que a soma de 2 mais 3. Porém, na coluna, o 10 é maior do que a soma de 1 mais 2, o 5, que é a dominante nesse caso, o 5, não é maior do que a soma de 2 mais 3. Então, aqui dá falso nessa condição, e aí ele vai depender, né? Depende, o sistema pode ou não convergir para uma solução proposta. Então, a gente vai ver se consegue encontrar. A gente encontrou a solução com cerca de 3, no caso, 1, 2, 3 iterações, com K igual a 3. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa com menos interações. Bom, primeiramente, a gente já fez as condições de convergência, agora eu vou aplicar o método. É da mesma forma, nesse caso, a aplicação do método, porém, eu tenho exatamente aqui uma condição a mais, né? Nesse caso, é que, nesse caso, a gente pega sempre o X mais atualizado. Então, a aplicação do método consiste, basicamente, de você utilizar essas fórmulas matemáticas aqui. Nesse caso, a gente viu que é uma fórmula mais simplificada, né? A utilização do método de Gauss-Sager. Então, você consegue perceber que o X1 é igual a 1 sobre A índice 1, 1, vezes B1, menos A índice 2, 2, vezes X2, menos A índice 1, 3, vezes X3. Então, a gente sabe que o X1 é dessa forma. O X2 vai ser 1 sobre A índice 2, 2, vezes B2, menos A índice 2, 1, vezes X1, menos A índice 2, 3, vezes X3, e assim por diante. E o X3 também é o A, é 1 sobre A índice 3, 3, vezes B, no caso B3, menos A índice 3, 1, vezes X1, menos A índice 3, 2, vezes X2. Então, a gente atualiza com base nos termos que nós temos aqui da matriz, e os elementos A índice 1, 1, A índice 2, 2, e A índice 3, 3. Nós temos esses elementos, temos os elementos B1, temos os elementos B2, B3, e assim por diante. Temos todos os elementos aqui para a gente conseguir encontrar. Aplicando exatamente os elementos que nós temos das matrizes A e das matrizes B, a gente consegue achar uma fórmula simplificada, que a gente vai utilizar isso nos exercícios. Não em todos, mas sim somente nesse, porque cada exercício tem uma matriz diferente. Então, ao invés de a gente ficar utilizando essa fórmula sempre, a gente faz a fórmula já aplicada, onde tem exatamente os elementos, a gente já aplica e encontra exatamente esses valores. Bom, esse aqui é exatamente essa solução, basicamente, a gente vai ter que o x1 exatamente é 1 sobre 10, vezes 7, menos 2x, 2, menos 3x3. O x2, por sua vez, vai ser 1 quinto, vezes menos 8, menos x1, menos x3. E o x3, por sua vez, é 1 sobre 10, vezes 6, menos 2 vezes x1, menos 3x2. Então, a gente vai usar esse sistema para a gente começar a iniciar o nosso sistema. Nesse caso, as nossas interações. Nós iremos partir de um vetor inicial, que é exatamente aqui um vetor com o k igual a zero, que exatamente é esse k igual a zero, com base desse vetor, né? Esse caso é a primeira interação. Aquele vetor que eu tenho dito aqui, o x zero, uma forma simplificada, dessa forma aqui, realmente é. A gente viu na aula passada, que baixaria pegar exatamente o x, o vetor x zero, nesse caso, com k igual a zero, que vai pegar exatamente cada um dos elementos, né? Com base no b, índice 1, 1, dividido sobre a índice 1, 1, vai achar o x1. O x2, por sua vez, vai ser b2 sobre a índice 2, 2. E o x3 vai ser b3 sobre a índice 3, 3. Então, você pode aplicar direto, ou simplesmente vir aqui com a fórmula e aplicar, por exemplo, onde tem x2. Aqui vai ser vezes zero. Vezes zero. Aqui vai ser vezes zero. O x3, eu vou colocar zero. E você vai perceber, nesse exato momento, que, nesse exemplo aqui, o x1 vai ser exatamente o valor, nesse caso, de... Quando você fazer o cálculo aqui, nesse caso, vai ser exatamente 1 sobre 10. E aqui, no caso, dois vezes zero dá zero, três vezes zero dá zero, e aí vai ficar o sobrando seto. Vai ficar seto sobre dez. Então, eu vou ter aqui o seto sobre dez, e aí eu vou ter exatamente o valor de x1. Deixa eu aumentar mais aqui para vocês verem melhor. o x1 equivale entre a 0,7. Então, nós já temos um valor para o vetor original, nesse caso, o vetor inicial, onde a gente vai encontrar aqui uma resposta, que é exatamente essa. A gente não vai aplicar o critério de parada ainda. Ele vai ser exatamente só depois da iteração com k igual a 1. Mas aqui a gente já acha o x1, que é 0,7. Ok. Bom, aí aqui em sequência, você poderia aplicar o x1 igual a 0, e o x3 igual a 0 para essa primeira iteração. Mas se você quiser já atualizar de cara esses valores, vocês podem já fazer a aplicação com o valor mais atualizado. Por exemplo, ao invés de ser o x1, 0, você vai substituir aqui o x1 por 0,7, que exatamente é a questão do método. Então, ao invés de pegar o x1 anterior, ele vai pegar o x1 mais atualizado. ou seja, que é o 0,7. E o x3, ele não tem o mais atualizado, seria 0. Então, substituindo esses elementos, nós encontraríamos 1 quinto vezes. Vai multiplicar por um fator, que é menos 8 com menos 0,7, mais 0, menos 0. Na verdade, vai ficar menos 8,07. Nesse caso, 8,7. Então, vai dar exatamente esse valor. E aí, se você pegar exatamente... Vou pegar aqui a calculadora para a gente ganhar tempo. Se a gente for fazer isso aqui, vai ser exatamente quanto? Esse valor que você for multiplicar, 8,7 vezes 1, vezes 1 quinto, é a mesma coisa de dividir 8,7 por 5, vai dar menos 1. Esse aqui vai dar menos 1,74. Então, já vai ter um valor mais atualizado para o valor do x2. Então, nesse caso, o x2 vai ser menos 1,74. Então, logicamente, aqui o x13 vai pegar o x1 mais atualizado, que é 0,7, ao invés de pegar 0, como a gente fez no método de Alves Jacobi. E aqui vai multiplicar por o valor que é exatamente o x2 mais atualizado, que seria menos 1,74. Então, multiplicando esses valores aí, nós teremos quais valores no final? Se eu for multiplicar o 2 por 7, que é menos 2, vezes 0,7. Aí vai ficar menos... Isso aqui vai dar exatamente 1,4, menos 1,4. Então, isso aqui vai ficar igual a... 1 sobre 10, vezes... 6 menos 1,4. A gente já fez esse cálculo aqui, 2 vezes 0,7, né? A gente vai olhar 1,4. Se multiplicar 3 vezes 1,74, vai dar 5,22. Obviamente, eu estou multiplicando os sinais também, aqui eu vou ficar somando com 5,22. Então, aqui mais 5,22. eu vou encontrar aqui o resultado como sendo 6 menos 1,4 mais 5,22 vai dar 9,82 dividido por 10. Aqui eu multiplico por 1, né? No caso, vai dar exatamente o resultado. O resultado vai ficar 0,90, 0,982. Então, perceba que eu vou ter um vetor mais atualizado possível aqui, que seria exatamente esse, né? 0,82. Não para ainda, porque a iteração é zero. Então, a gente vai agora para um próximo momento, que nós iremos aplicar novamente para o caso. E aí, a gente vai aplicar aqui para esses mesmos exemplos, e atualizamos sempre os valores. O x2 vai ser exatamente aqui. Se você observar bem, né? Basicamente, nós temos a atualização desse vetor original, né? Basicamente, seria exatamente esse. E aí, a gente vai atualizar para os demais elementos, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar o x2, que seria exatamente o valor de menos 1,74. Eu vou multiplicar isso aqui por esse valor. E o 3, eu vou multiplicar o x3 por 0,982. Bom, aqui eu posso fazer dessa forma aqui, por exemplo, pegando justamente essa atualização, mas não é obrigatório para o k0 você já fazer a atualização do mais recente. Até porque a questão diz o seguinte, ele dá exatamente o sistema, dá o erro e dá o vetor inicial, como sendo x0 igual a b1, b1 sobre a1. Então, se você quiser pegar inicialmente, ao invés de você rodar aqui a aplicação diretamente com os valores atualizados, pode sim rodar, mas não é obrigatório. Só é obrigatório fazer ajustamento para o k1 em sequência. E você vai fazer também o critério parado também para o k1 em sequência, porque o k0 é como referência para inicializar exatamente o sistema. Então, eu vou deixar como assim, mas você pode fazer exatamente, começar a aplicar com o vetor zerado, porém, eu acho mais interessante já ir direto com a versão mais atualizada possível, e aí a gente consegue aplicar, certo? Lá nas minhas planilhas, eu vou ter exatamente o contrário, eu vou pegar exatamente o vetor original, que é o 000, e depois, em seguida, eu aplico com a versão mais atualizada, só para a gente contextualizar, certo? Bom, então aqui eu vou pegar exatamente dessa forma, e aí vou encontrar exatamente aqui um valor, vamos ver qual seria esse valor. Vamos fazer aqui na calculadora, 0,982 vezes 3, eu vou ter aqui esse resultado como sendo 2, não é esse valor, sim, mas, por exemplo, eu estou pegando só uma parte do cálculo, que é justamente essa multiplicação. Isso aqui vai dar menos, essa multiplicação, menos 2,946. Obviamente, tem outro cálculo aqui atrás, a gente, eu perguntei o último cálculo, que a gente quis aproveitar, que estava na calculadora. Então, 1 décimo vezes 7 menos, eu vou multiplicar aqui, no caso, menos com mais, vai dar mais, né? Então, 2 vezes 1,74, deixa eu multiplicar aqui, 2 vezes 1,74, vai dar 3,48, esse cálculo, 3,48, menos 2,946. Esse cálculo aqui vai dar exatamente quanto? Se você fizer esse cálculo ali na sua calculadora, eu vou encontrar aqui como sendo os valores. 3,48, mais 7, menos 2,946. Isso aqui está multiplicando por 1, dividido por 10. Eu vou ter aqui o resultado do x igual, x1 igual a 0,7534. Bom, então, eu tenho exatamente esses valores. Então, nesse caso, o próximo elemento que vai ser atualizado, então, esse, deixa eu só zerar aqui, esse aqui vai ser 0,7534. Exatamente esse valor. Bom, então, o x1 vai ser exatamente esse valor, então, a gente vai atualizar o x2 como sendo 1 quinto, vezes, menos 8, menos x1. o x1 vai pegar, não vai pegar o x1 igual a 0,7, mas sim o mais atualizado, que seria o 0,7534. Não sei como é que ele liga esse número de outra forma. Menos o valor do x3, não tem o x3 mais atualizado, mas tem esse x3 aqui. Então, a gente vai pegar esse x3, que é o menos 0,982. Bom, aqui não precisa nem esses parênteses, é só... Seria tudo negativo aqui, se você for observar, eu vou ter o 8 mais 0,735, 34, não, 7534 mais 0,982. Como é tudo negativo, nesse caso, eu somo os valores e dou um valor negativo. Então, seria esse valor, que é 9,7354 dividido por 5. Então, dividir isso aqui. Se eu dividir isso aqui por 5, eu vou ter menos 1, deixa eu colocar aqui, menos 1, menos 1, menos 1,94708. Então, isso aqui foi o que deu na minha calculadora. Então, eu vou colocar uma precisão aqui de 4 casas, de 3 casas, tá? Para não ficar toda hora pegando muita casa. Bom, então, eu vou colocar aqui 0, até 3 casas, assim mais. 1,947. Bom, e aí, seria menos, na verdade, Menos 1,947. O x3, por sua vez, é exatamente a multiplicação de um décimo. clicando aqui, nesse caso, 6 menos 2 vezes, o x1, o x1 é o mais atualizado que nós temos, que seria 2 vezes 0,357. Então, clicando, depois tem o menos 3 vezes o valor do x2, que seria menos 1,947. Bom, seria esses valores, e aí, a gente vai achar aqui, a gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, resolvendo o que está entre parênteses, nós temos 2 vezes 0,753. Dá um número negativo. Deixa eu deixar aqui. Porque eu tenho que fazer esse cálculo, né? Eu não fiz antes, eu fiz de outra forma no meu exercício aqui. Bom, então, olha só. Seria esse valor aqui quando eu multiplico 2 vezes 0,753. Depois, se eu multiplicar o 3 por 1,947, vai dar 5,841, mais esse valor que a gente digitou aqui, que é 1,506, mais como é negativo, no caso, não é negativo, o outro é positivo, né? Então, peraí, deixa eu ver no meu cálculo. Esse cálculo aqui serve exatamente a multiplicação de 3 vezes 1,947. Depois, eu subtraio com menos 1,156 foi o cálculo que a gente encontrou aqui, que é negativo esse valor, né? A gente multiplicou 2 vezes menos 2, né? Nesse caso. Esse aqui vai dar, aqui no caso, um valor positivo somado aqui com 6, vai dar 10 sobre 10,335 dividido por 10, vai dar 1,033. Então, ele saiu de 0, foi para 1, 0,982, saiu para 1,033. Ok, então a gente já encontra aqui um vetor inicialmente, né? Que a gente tem, no caso, o x, esse aqui seria, só para a gente colocar aqui, esse aqui seria o x0, não, esse aqui, no caso, esse aqui é o x0, que é o vetor inicial, né? Nós temos também aqui o x1, que é o x1 que a gente acabou de achar agora. Então, nós temos isso, né? Como referência e o que vai acontecer. Então, eu vou pegar exatamente aqui uma cópia, vou passar aqui para cá, colocar esse x0 para cá, fazer uma cópia disso. Então, seria x0, esse aqui seria o x1, que a gente acabou de achar, nessa iteração onde o k é igual a 1. Espera aí. Quando o k é igual a 1, a gente fez exatamente essa atualização e encontrou exatamente esses vetores. O vetor x0 é esse e o vetor x1 depois dessa atualização, ele ficou exatamente esse valor. Aí, em sequência, a gente vai pegar justamente o módulo, que é a diferença do vetor x0 com o vetor x1. Então, isso vai também me dar uma outra planilha, nesse caso, uma outra matriz, com uma coluna e três linhas, que é justamente a diferença desses valores sob módulo. Por exemplo, se você subtrair o 0,753 menos 0,7, vai dar exatamente 0,053. se você pegar a diferença do x1 com x0 para a segunda linha, vai ser o quê? Isso dentro do módulo. Você pode subtrair normalmente o maior pelo menor e está ignorando a questão do sinal. Então, vai ser aqui a diferença de 0,207. E aqui a diferença é um valor positivo. Então, você vai pegar sempre o maior valor e subtrair com o menor. Então, 1,033 menos 0,982 vai dar 0,051. Bom, uma vez que a gente consegue encontrar as diferenças, nós vamos pegar o máximo valor que é contido nesses elementos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu vou pegar o máximo valor que tem desse aqui e o máximo valor que tem dessa outra matriz. Então, quais seriam esses valores? Quem é o máximo valor que nós temos dentro do módulo? Seria exatamente o valor 1,947. E o máximo valor que nós temos aqui seria o 0,200, 0,207. Exatamente isso. Bom, e aí você pode perceber, mas, ok, então a gente já sabe exatamente o máximo. Então, a gente vai pegar exatamente como critério parada para ver se vai parar ou não a distância relativa, que é exatamente essa fórmula aqui que eu vos apresento. Exatamente essa. a distância relativa a gente também tem o máximo que a gente encontrou da diferença dessa matriz e também do máximo que a gente encontrou do k-interação, certo? Então, você vai pegar e dividir um pelo outro. Então, vai pegar exatamente 0,207 dividido por 1,947. se você dividir isso aqui, essa divisão tem que ser, deixa eu ver quanto é que dá. Se você dividir esses valores, 0,207 dividido por 1,947 vai dar 0,1063, com 4 casos assim mais, com a precisão de 4 casos. E esse valor é menor do que 0,05, então ele não para nessa interação. então eu vou precisar de outra interação para encontrar esse elemento. Então, você vai perceber que ele vai precisando de interações, mas ele já me dá uma distância relativa menor quando comparada com o método anterior, que é o método de Gauss-Jacobi. Olha só, na primeira interação, na interação com k igual a 1, você percebe que esse aqui é o método de Gauss, certo? Gauss-Jacobi. Você percebe que deu exatamente um valor aqui, uma distância relativa maior, 0 virou 18, já aqui você percebe que a distância relativa foi menor. Então, será que talvez com mais uma interação a gente consegue achar? Então, vamos para agora o k igual a 2. Então, o k igual a 2, nós vamos precisar aqui separar só para a gente deixar aqui e distinguir os dois. e a gente vai achar agora um outro, vai pegar exatamente esse vetor x1 aqui, e vai jogar para encontrar o próximo cálculo que depende exclusivamente dessa forma inicialmente. Do vetor, obviamente. Então, vamos lá, eu vou aumentar só aqui para a gente aproximar. Então, a gente vai pegar o x1 e atualizar com base no x2, que é multiplicando isso aqui por menos 1,947 e multiplicando o x3 aqui por 1,033. Então, x1 vai ser igual a quanto? Multiplicando aqui, vai ser 2 vezes 1,947 vai dar um valor positivo, então vai ser 1 sobre 10 vezes 7 mais 3,894 e aí menos 3 vezes 1,03 vai ser menos 3 vezes 1,033 vai dar menos 3,09 então menos 3,099 então se eu calcular isso aqui deixa eu só ampliar mais aqui para cá esse cálculo aqui seria quanto? Seria 7 mais 3,894 menos 3,099 multiplicado por 1 e dividido por 10 esse aqui vai dar exatamente 0,7795 obviamente a gente achou aqui um x1 mais atualizado então ao invés de pegar esse valor aqui que é 0,753 nós iremos pegar exatamente esse outro com a precisão aqui de 3 casas assim mais eu estou até mesmo fazendo a questão do descarte do que está depois que seria por truncamento bom então olha só o x1 seria exatamente esse valor e eu vou pegar o x2 aqui como sendo 1 quinto vezes menos 8 menos x1 x1 é exatamente esse termo aqui que é o mais atualizado que é o 0,779 menos o x3 que vai ser exatamente o x3 que nós temos no nosso vetor que basicamente é 1,0994 0,33 então seria esse termo 1,033 bom então a gente substitui o x3 por esse valor e o que nós iremos encontrar nós precisamos atualizar esse x2 com base nisso então vai ser 8 menos 8 na verdade menos 0,779 menos 1 0,33 nós encontraremos aqui um valor e ao dividir esse valor por 5 a gente está multiplicando por 1 e depois dividindo por 5 vai dar exatamente menos 1 1,962 nesse caso 962 bom e aí nós iremos agora achar o x3 com base 1 décimo vezes 6 menos 2 vezes x1 que é o mais atualizado que é vezes 0,779 7,779 depois eu multiplico 3 por x2 que é menos 1,962 bom e aí a gente vai achar 3 vezes 1,962 vai dar um valor positivo vai dar 5,8 deixa eu pegar aqui o cálculo desde o começo só ampliar mais um pouco isso aqui vai ser igual a 1 sobre 10 6 menos 2 vezes no caso 2 vezes 0,779 vai dar 1,558 o menos 3 vezes vamos aplicar aqui o menos 3 3 vezes 1,962 vai dar 500 no caso 5,886 então seria mais 5,866 aí somando isso aqui tudo seria quanto isso aqui mais mais 6 menos 1,558 dividido por 10 vai dar 1, esse cálculo aqui vai dar 1,0328 obviamente com 3 casos decimais vai ser exatamente esse então eu vou ter aqui ele pode aumentar pode diminuir sem problema nenhum certo? então aqui ele deu uma diminuída no valor então ficou exatamente quer dizer seria estava assim como estava eu vou pegar exatamente o vetor que a gente acabou de achar nesse caso seria aqui o vetor anterior que seria o x1 esse aqui seria o x2 que é com base nessa nova atualização que a gente acabou de fazer onde o x1 é 0,779 aqui ficou 1,32 e aqui menos 1,62 então nesse caso aqui a gente vai achar novamente o máximo o máximo valor vai encontrar a distância relativa e vai fazer novamente esse cálculo então vou aproveitar só a estrutura aqui certo? então aqui a distância relativa seria a subtração dos valores que vos apresento o caso seria do x1 com a matriz o vetor x2 e aí a gente vai achar que a diferença é relativa então olha só seria isso aqui em módulo a distância aqui entre esses dois valores seria qual? entre x1 das duas matrizes 0,753 menos 0,779 isso em módulo vai dar 0,026 a outra distância seria 1,947 menos 1,962 isso aqui vai dar 0,015 e a outra distância relativa que nós encontramos seria 0,001 isso aqui o máximo valor que a gente achou foi 0,026 e o máximo valor que a gente achou aqui foi exatamente menos 1,62 isso aqui sempre em módulo que é justamente essa fórmula aqui que está aqui abaixo então vou pegar exatamente 0,026 dividido por 1,962 se você fazer aqui a conta desses dois valores vai ser quanto? 0,026 dividido por 1,962 vai dar 0,0 já para logo no caso seria 0,013 que é menor do que 0,05 então ele para exatamente na segunda interação 1 logo de cara percebe-se na segunda interação percebe-se que exatamente esse método ele tem exatamente um poder a mais por conta de atualizar sempre com o máximo o melhor o mais atualizado dos valores nesse caso atualizamos x1, x2 e x3 então consequentemente aqui a solução seria esse vetor aqui ele não vai dar uma resposta igual a outra porque a gente está utilizando interações diferentes mas a solução é uma solução aproximada então se você comparar o método de Gauss-Jacoubi com o método de Gauss-Seider ele vai encontrar com menos interações o método de Gauss-Seider porém com essa ressalva que ele vai me dar com valores diferentes dos outros métodos que a gente está trabalhando encontra a mesma solução como é que aproximadas as soluções aproximadas então você percebe que olha só o vetor original do Gauss-Jacoubi deu isso nesse caso e se você comparar com o método de Gauss-Seider quer dizer do Gauss-Jacoubi deu exatamente isso olha só vou copiar e colar esse valor olha só esse e vou copiar aqui esse vetor é do Gauss-Seider Gauss-Jacoubi desculpa e esse aqui é do Gauss-Seider então ele deu dois valores distintos mas aí estão corretos pelas interações certo então essa é a solução para esse método então ele usa essa técnica de fazer a atualização o mais próximo possível então aqui tem exatamente a forma manual e vou mostrar para vocês aqui deixa eu abrir aqui meu site e apresentar para vocês a forma que eu fiz com as planilhas eletrônicas que você pode utilizar para encontrar esse resultado de forma mais rápida que isso aqui demora um pouco porque é um processo manual então com o uso das planilhas ele vai me dar exatamente uma melhor agilidade para encontrar esses resultados por exemplo aqui olha só aqui seria exatamente a aplicação do método então tem fórmulas matemáticas por trás disso isso aqui você pode observar como for exatamente adetrar em cada uma delas mas é basicamente aquelas formas que a gente utilizou são formas de atualização que você pega a cédula nesse caso e encontra ele então você percebe tem aqui os critérios de convergência o mesmo erro na aplicação você consegue achar que é a matriz A a matriz X e a matriz B e obviamente atualiza esses elementos esse aqui eu atualizei com método distinto que não foi exatamente a utilização do X mais próximo e sim com o vetor original que seria o vetor 000 então eu peguei justamente X1 X2 X3 com o vetor 00 e aí ele me deu respostas distintas com o que eu fiz lá no material nesse caso na resolução porque realmente eu atualizei com a forma mais rápida nesse caso então mas vocês podem utilizar também essa planilha está disponível só baixa vocês alterarem os vetores A no caso esse valor aqui os valores de B e você encontra as itorações aqui se der falso e falso aqui nessas duas linhas é só você aumentar aqui a precisão mais para baixo ele vai conseguir achar esses valores certo bom ficamos por aqui espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima tchau 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 tchau